Música Queridos filhos e filhas, família evangelizar é preciso. Os convido agora com toda a igreja a rezarmos a hora da misericórdia. Esta hora onde nosso Senhor Jesus Cristo se deu, se entregou como um cordeiro imolado para a nossa salvação, levando os nossos pecados ao madeiro. Querido povo de Deus, convido você a transformar a sua intenção em prece. Como você está hoje, hoje, neste horário, neste momento? Queremos rezar por você como igreja orante e intercessora. Por isso, além de rezar durante essa hora da misericórdia, em particular no Terço das Santas Chagas, deixo aberto a possibilidade de você ligar 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1 e deixar a sua intenção para que rezemos hoje, amanhã e rezemos missas na sua intenção. Vamos juntos, na hora da misericórdia, para o Terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito, tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, somos convidados a contemplar o primeiro mistério das Santas Chagas. Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. Na madrugada, Jesus tendo vencido a morte, a pedra foi rolada, a vitória foi uma conquista. Ó morte, onde está tua morte? Vitorioso está Jesus. E venha Maria Madalena. Contemplemos essas chagas gloriosas de nosso Senhor. No primeiro mistério, coloquemos como intenção, a vitória que queremos, para aqueles que hoje, são alcoolistas. Senhor, ajudai os alcoolistas, a vencerem, esse vício. Tem um nome? Tem alguém em particular, que você gostaria de rezar? na sua família, amigos ou conhecidos? Nesta certeza, nas chagas vitoriosas, gloriosas de Jesus, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Na hora da misericórdia, no texto das Santas Chagas, contemplemos as chagas gloriosas de Nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Jesus ressuscitado caminha com os discípulos de Maús. Jesus chega como um forasteiro e termina como um reconhecido, o ressuscitado. Enquanto caminhavam, Ele lhes explicava a Escritura. E o coração ardia pela palavra que saía da boca de Nosso Senhor Jesus Cristo. Faça arder nosso coração, Senhor! Afervorai-nos, Senhor! Nas Santas Chagas gloriosas de Nosso Senhor Jesus Cristo, coloquemos aqueles que hoje se encontram resistentes aos sacramentos, de modo particular, a confissão. A todos os sacramentos. Eu me incluo, se inclua e rezemos por aqueles que estão mais resistentes à vida sacramental. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas gloriosas de Nosso Senhor, rezemos. Jesus, eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. e Misericórdiaiminos Meu Jesus, perdão e Misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Na hora da misericórdia No terço das santas chagas contemplemos a vitória do nosso Redentor nas suas santas chagas vitoriosas, glorificadas contemplemos Jesus que aparece aos discípulos, aos apóstolos e lhes diz a paz esteja convosco a paz esteja com você peça a paz interior agora tem algo que te inquieta Senhor, paz, serenidade incluamos também a paz no mundo a paz nas nações, cesse a guerra Senhor o conflito que a paz reine e impere as chagas gloriosas de nosso Senhor diante dos apóstolos a paz esteja convosco rezemos eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas Jesus, perdão e misericórdia Jesus, perdão e misericórdia Jesus, perdão e misericórdia Senhor, perdão e misericórdia como intenção Senhor, aumentai a minha fé repita comigo Senhor, aumentai a minha fé e pensemos em alguns nomes por quem gostaríamos de pedir e rezar aumente a fé Senhor na hora da misericórdia rezemos no terço das santas chagas o quarto mistério eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Nessa hora, nesta hora da misericórdia No terço das santas chagas Vamos juntos contemplar no quinto mistério, Jesus envia os apóstolos em missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Como intenção, gostaria que você me ajudasse a rezar por todos os colaboradores da obra evangelizar, é preciso. Todos os que nos ajudam a manter essa obra com as suas doações. Para que essa obra não pare, porque o sonho é de Deus, o mandato é de Jesus. Na hora da misericórdia, rezemos o terço das Santas Chagas, o quinto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Estamos por terminar o terço das santas chagas no dia de hoje E eu convido você a mandar suas intenções Nós nos comprometemos e digo, eu os intercessores A levar o seu nome na missa Levar o seu nome para a adoração com o Santíssimo E amanhã, nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas Mas hoje, agora, ligue e coloque a sua intenção hoje Não importa que você já o fez Pedi e recebereis, procurai e achareis Batei e a porta vos será aberta O que teu coração pede Nós ajudaremos a interceder a Deus E nós vamos juntos terminar o terço da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém Queridos filhos e filhas, ainda é hora da misericórdia Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos Com aconselhamento, testemunho e a bênção das casas Voltamos já Queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você E nós estamos na novena perpétua das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Hoje terceiro dia, rezando Pelas santas chagas de Jesus, protegei-nos e livrai-nos da inveja Pelas santas chagas de Jesus, protegei-nos e livrai-nos da inveja O texto de hoje é Jó, isso mesmo Jó, capítulo 5, do versículo 1 a 7 Grite para ver se alguém te responde A que anjo você vai recorrer? Porque o despeito mata o insensato E a inveja causa a morte do imbecil Viu o insensato lançar raízes no momento sua casa foi amaldiçoada Seus filhos estão longe de prosperar São esmagados sem defensor no tribunal O faminto devorou a colheita dele E o sedento sugou-lhes os bens A miséria não nasce do pó E a fadiga não brota da terra E o homem gera seu próprio sofrimento Como as faíscas voam para cima Palavra do Senhor Graças a Deus Queridos filhos, amado povo de Deus Nós estamos falando muito da devoção das santas chagas E eu quero que você saiba mais sobre A mensageira ou mensageiro Da capelinha missionária Bom, são duas ações Existe a caravana missionária das santas chagas Que você pode pedir na sua comunidade Entre no site padreregionaldomanzotti.org.br E lá tem Convido a caravana missionária das santas chagas A vir na minha paróquia Converse com o padre Outra é a capelinha Que passa de casa em casa E eu creio Por onde ela passa Uma gota do sangue redentor Restaura as famílias Por isso Veja essa matéria Dolorosas e gloriosas chagas Padre Reginaldo Padre Reginaldo, sua bênção Vivo há 14 anos com um homem E temos dois filhos Há um ano casamos na igreja E um mês depois do casamento Descobri que estava grávida Essa gravidez Trouxe um período muito difícil Meu esposo se afastou de mim E dizia estar incomodado com a minha barriga E por isso Por mais que tentasse Não conseguia se aproximar Meu filho nasceu E os problemas continuaram Meu esposo Já aprontou muito nesses E sempre esperei que ele melhorasse Já tentei conversar Já rezei pedindo a restauração do matrimônio Mas tem horas que eu acho Que não é vontade de Deus Não tenho mais força para lutar O que eu faço? Uma filha de Deus de Palmas Tocantins Eu estou devendo uma visita a Palmas Me lembrei Filha Veja Vocês estão 14 anos juntos Confesso Pode acontecer Existem casos Que a própria psicologia diz Que no estado de gravidez Por algum momento O homem tem uma certa dificuldade Uma questão hormonal Da mulher e etc Só que agora é safadeza Para Não coloque a culpa na gravidez Pode ter sido um breve momento Mas filha Não é de onde que ele te conhece? 14 anos Vocês têm dois filhos O que ele está fazendo agora Não tem nada a ver com a gravidez Se afastou Aprontou A pergunta é Você O ama o suficiente Para lutar mais por ele? É uma decisão sua Agora A partir do momento Que ele tomou a decisão Não Eu não quero uma vida de fidelidade Eu quero viver como solteiro Aí você tem direito De também tomar uma decisão Por amor aos meus filhos E ao meu próprio corpo Eu não quero ser promíscua Porque um dos lados Acabou quebrando É assim mesmo São decisões a serem tomadas Joelho dobrado Coração contrito Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa chaga Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato Redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas santas chagas Coloco minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades Físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias e necessidades Em vossa santa chaga Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor a mim Meus familiares Protegendo-nos do mal Diga Separação Inveja Senhor Ao mostrar Vossas santas chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas santas chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai a minha falta De fé Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos E que seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nessa casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Na sua santa chaga Mas vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Abençoai os objetos O Pai Filho E Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso O Senhor vos abençoe O Senhor vos abençoe